Após passar por todas essas etapas, daqui é de mesofílica, termofílica e chegada a etapa de maturação, o composto tem que ser revirado a cada três dias. Então, eu vou mostrar para vocês o nosso procedimento. Esticamos o composto, vocês podem perceber que ele já está praticamente pronto. Nós o esticamos, deixamos ele bem esticado, aí fazemos o encontro do montinho, juntamos o monte novamente e voltamos ele a esticá-lo, vocês podem perceber que não existe mais insetos, já foi feito todo o trabalho, está praticamente terminado. E é assim, a cada três dias fazemos essa revirada até o processo estar terminado. Vocês podem perceber que está praticamente concluído o nosso processo da nossa composteira. Aproveite e reaproveite, atue, recicle, nesta vida você não está só para enfeites. Um abraço.